Nem tão seca e nem tão molhada também, porque acabava fazendo escorregar um pouquinho. Mas é mais ou menos isso que eu gostava. Gostava na medida ali, no ponto certo. Magnésio com mel. 60% de magnésio e 40% de mel. É, é. 50 a 50, mais ou menos isso. É, meio meio. Vamos descobrir a receita dela. Vamos acompanhar o calvo aí, Henrique. Atleta colombiano inicia a prova, um mortal pra frente, a parada de mãos. O treinador já retira ali o trampolim de auxílio pra ele dar continuidade. Movimenta em apenas uma das barras. O Atleta da Colômbia teve a maior média na classificatória. 6.9. Dá continuidade aí nessa prova tão difícil. Representante da Colômbia vai à ponta do aparelho. Retorna ao meio, é aplaudido no meio da prova. E aí ele voa novamente à ponta das paralelas, sobe a parada de mãos. E vai pra saída em duplo mortal com uma pirueta. Excelente participação pra abrir a prova aí. A Colômbia, como a gente disse, vem, vem muito bem na prova. Comemora a cena pra torcida, sabe que teve uma boa participação. Já foi medalhista na semana passada e tá tentando repetir esse pódio hoje na etapa de Doha. E ele que faz uma saída diferente na ponta do aparelho, na ponta da paralela. Uma saída em suca rara. Muito difícil de ser executada. Realmente, uma prova muito difícil. Uma postura muito bonita. E ele vem dando trabalho aí pros brasileiros, né? Mas isso é bom. A gente vê a América do Sul tão bem representada, não só pelos brasileiros, mas também pelos colombianos. Você viu aquele gesto dele? É o tamanho do braço dele, mas dois dedos. A distância que ele mediu ali. Exato, é. A largura do ombro, a medida ali, mas dois dedos pra dar uma folga e não sobrar, não faltar nenhum espaço. Mas uma prova muito interessante. Elementos feitos de formas conectadas. Aí os pés bem unidos. A saída. E larga o barrote. Uma pirueta. Mas o mortal, ele tem que passar entre as barras ali. Não pode entortar, porque senão acaba batendo. Comemora. A gente vê a expressão de alívio dele, porque sabe que passou bem pelo aparelho e vai dar trabalho pra quem vem por aí. Vamos ver a nota do Josimar Calvo, da Colômbia. Expectativa. Primeiro atleta. Abriu a disputa. Das paralelas. Ele, claro, tá feliz com o desempenho, mas ao mesmo tempo com ansiedade pra saber o que que os árbitros viram. Saiu cravado, né? Olha só. Não deu nenhum passo na saída. Deu uma belíssima apresentação. 15, 7, 2, 5. Excelente participação. 6 e 9 de dificuldade. Cumprimenta. Tchau. Tchau. Obrigado.